Minha CB fuma de manhã Ou então, minha CB de vez em quando fuma Já troquei retentor de válvula, já troquei válvula, já troquei ias de válvula, já troquei anel, camisa, pistão E não para de fumar, e não para de fumar de manhã Vou ensinar pra você Vou mostrar pra você o porquê que isso tá acontecendo Mas antes, já deixa o like aí pra mim, tá? Se inscreve no canal, se inscreve no nosso canalzinho, tá? É uma oficina pequena, no cantinho da Zona Leste Mas com muito conteúdo, com ferramentas simples, oficinas simples, com gente simples Eu e o Paulinho estamos aqui Pra te trazer conteúdo com muito amor no coração, muito conteúdo, tá? Tá aqui um gordinho que tá sempre torcendo pra você Então você quer aprender por que isso acontece? Então vem comigo Come as you are Muito bem, muito bem Aí chega o cara aqui Com o seguinte relato Eu levei no meu mecânico Meu mecânico já trocou retentor de válvula Já trocou guia de válvula Já trocou válvula Já trocou camisa, pistão, anel Já colocou junta nova Colocou junta original Colocou junta de não sei o que Passou cola E não para de fumar Toda partida de manhã A minha CB fuma Tá bom Como foi o aperto? Como o seu mecânico fez o aperto do cabeçote? Não, ele usou todos os parâmetros originais Pegou o manual Você tá rindo, né? Você tá rindo, né? Pegou o manual Olhou o tor Que necessário Pois é Errou 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 Meu parceiro Sabe o que você faz com o seu manual? Sabe o que você faz com o seu manual? Você dobra ele assim direitinho Assim O seu manualzinho Assim Direitinho Assim E você E você limpa o seu nariz Com o seu manual Amassa e joga fora Tá bom? É isso que você vai fazer com o seu manual Porque eu vou explicar pra você O que você vai fazer Pra nunca mais você ter esse tipo de problema E vou te dar um conselho Pega esse seu torquímetro Lindo e maravilhoso que você tem E enfia ele na prateleira da sua casa Deixa ele guardadinho lá e não usa mais Ok? Clica aqui, ó Nesse link E presta atenção nas etapas de aperto Em ângulo É uma etapa moderna É uma técnica moderna de aperto São as técnicas preconizadas por todas as montadoras agora Ok? Endireçadas aos reparadores Torquímetros são para os momentos de montagem Onde existem torquímetros de impacto O torquímetro de estalo São para outros lugares do motor Mancal Biela É... Etapa inicial do aperto do cabeçote Pra você deixar todos com 2 kg E a partir daí Você começar com Aperto de ângulo Ok? Porque o torquímetro Ele não consegue detectar a torção do parafuso Nesse vídeo aqui que você clicou Você vai entender o que eu quis dizer pra você Parafuso torce E no final do estalo Você não chegou no torque correto Use o aperto em ângulo Use o aperto em ângulo Pra que isso aqui não aconteça Olha, dá uma olhada Tá aqui a junta do cabeçote Consegue enxergar Tá filmando direitinho, filhote Você vai notar Espaços onde há a junta Setores onde há na junta Que está seco Tá vendo? Vou até pegar um pano pra você ver Ó Vou pegar um papel direitinho pra você ver Ok? Aqui é o que a gente usa Papel descartável E pano descartável Ok? Se você passar aqui, ó Tá seco Ok? Tem carbono, glórico A gente acabou de pôr a mão Mas tá seco, olha Tá seco E aí você vai chegando Nas áreas de Maior perigo de aperto Que são os centrais E aí você começa a ver Óleo Tá vendo? Isso significa Que esse cabeçote Faltou torque nele Faltou torque no aperto do cabeçote É o que acontece? Dá uma olhada na camisa aqui, ó Camisa é a mesma coisa É Esse setor aqui É daqui Esse setor aqui é daqui Aqui tá de ponta cabeça, ok? Se eu colocar aqui assim Tá certo? Conseguiu entender? Aqui? Assim Certo? Ó Assim Então se eu fizer assim Tá aqui, ó A área seca Tá aqui, ó Tá vendo a área seca Aqui, ó Aqui tinha bom torque Aqui tinha um bom torque Aqui não Dá uma olhada E funcionamentos todos do óleo Inclusive aqui É uma região de muito fluxo de óleo Ok? Aqui é o alojamento do guia Certo? Então aqui Aqui retém óleo pra todo lado Aqui todos os lados Tem óleo querendo entrar aqui nessa região Ok? O óleo invade aqui, ó Aí ele cai na camisa Ele cai na camisa E o pistão queima O pistão queima o óleo E Depois que ele queimou aquele óleo Que invadiu aqui Ele até para de fumar Só que assim que essa moto Parar de funcionar Vai minar óleo de novo O óleo vai cair na camisa de novo E no outro dia Essa moto vai dar partida Vai dar partida Vai queimar de novo Você quer ver outra situação Por qual isso acontece? As pressões de óleo Estão o tempo todo Tentando sair de dentro do motor As juntas são as que seguram Os retritores é que seguram Todo o óleo lá dentro As virações todas As planicidades de todas as peças Tentam segurar o óleo lá dentro Em pequenos circuitos O óleo não vence as barreiras Caso falte torque nos apertos Ok? Ele não vence as barreiras Mas se você botar essa moto Numa estrada Se você pegar pelo menos Uma meia hora de estrada A 100, 120 km por hora Vai vazar Porque a tensão de óleo A pressão de óleo Ela é constante Ela começa a vencer as barreiras E ela pode até começar A querer sair pra fora E começar a vazar Olha aqui Ó Ó Tá vendo aqui? Eu já tava vencendo a barreira E saindo pra fora Tá vendo? É por isso que o cara fala assim Não, aqui dentro não vaza Eu peguei estrada É pegar a estrada Essa moto pinga É por conta disso, meu velho É falta de torque Então você aí que está sofrendo Com essa situação Tira tudo fora de novo Troca as juntinhas novamente Porque uma vez que humilheceu assim Não adianta você que ele vinha apertar Não adianta Não adianta Óleo Contaminou a junta Ok? Contaminou a junta Põe juntinha nova Sem cola Sem cola Ok? Sem cola Põe a juntinha nova Começa com torquímetro Já que você quer usar torquímetro Então começa com torquímetro Com dois quilos Deixa dois quilos em todos Pra todo mundo ficar normalizado E joga duas etapas De noventa 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 graus Isso aqui, ó Põe o cabo força Aqui assim, ó Põe o cabo força, filhote Tá ali? Vou mostrar pra vocês aqui, ó A nova aquisição Aqui, ó Mais um elevadorzinho E aqui o bicho tá pegando, irmão Ninguém para Aqui ninguém dorme, irmão Aqui ninguém dorme, meu parceiro Aqui o bicho pega Não adianta Aqui o pau come Ok? Tá aqui, ó Um cabo força Certo? Aqui é um cabo força Você joga ele Noventa graus aqui Joga ele aqui No cabeçote Pó Uma etapa Ok? Sempre em cada qual Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então é Noventa 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 Espera um pouco Deixa a junta Aglutinar Esmagar Deixa ela descansar Vai no banheiro Faz um xixizinho Depois você volta E mais noventa 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 Certo? Certo Aí Você vai funcionar o motor Espera as camisas As camisas casarem Deixa ele funcionando uma meia horinha ali Desliga mais meia horinha Depois você sai pra dar um roi Um rolezinho de boa pra casar as camisas Depois um segundo rolezinho mais atiçado Depois um terceiro rolezinho mais normal Pegando uma subida e vai pra lá e vai pra cá Depois Você para a moto E deixa ela esfriar Deixa ela descansar Deixa ela voltar todas as moléculas pro lugar Deixa o metal resfriar e assentar na posição de frio Deixa ele sair da temperatura de tamanho Ok? No outro dia Dá mais uma etapa de 45 Precisa ser 90 não Se você perceber que vai 90 Porque depende muito da Da marca ou qualidade de junta Eu uso o Valflex ou então Veda Motors Ok? Se for Valflex Ele aceita mais 90 Né filhote? Eu também Se for Veda Motors Ele aceita mais 45 Só porque depende muito do Do quanto a junta a glutina Porque a junta a glutina Ela fica dura Tá vendo? Ela fica dura Olha Faz atenção aqui Ela fica parecendo um plástico Tá vendo? Isso quem fez foi o Foi a temperatura É uma espécie de uma cor Uma vedação mesmo O que você ia falar? Não tem muito motor Que na Na segunda etapa Ela já não aceita mais Nem a 45 É Nem a 45 Exatamente Dependendo do tipo de junta Então você tenta a 45 Se você perceber que foi muito fácil Tenta a 90 Já já jogou 90 90 90 Então aí vai Mais 90 90 90 90 90 90 90 90 Acabou E aí? Isso é da partida Deixa o motor esquentar Regula a várvara de novo E pode entregar o CBzão Pode entregar o CBzão Pode rodar com o CBzão É isso, meu velho É por isso que isso acontece Aí as pessoas Trocam a retetora de vão Atacam Que de dava Atacam Não sei o que E a moto não para de fumar É por esse motivo Tá bom? Você viu o saído? Não? Que nojo É isso Agradeço muito a sua paciência Deixa o like no vídeo Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Se não for inscrito Tá bom? Só mais uma coisa Acabou 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 Tem mais nada É só isso aí Se gostou Gostou Se não gostou Pode ver Não tem nada a ver com isso não Mas deixa o like aí Já que tá aí Se fazer nada mesmo Aproveita e se inscreve no canal Tá bom? É isso aí Tamo junto Acabou Tchau Tchau Tchau